Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Na tarde da última sexta-feira, policiais militares do 11º Batalhão, após receberem denúncias de realizações de jogos de azar numa casa na Travessa Correia, no centro da cidade, procederam ao local e na ação conduziram para a delegacia um homem de 53 anos e apreenderam 49 jogos de cartas e 1.025 reais em dinheiro. O fato aconteceu após a equipe do setor Patamo II se dirigir ao local e observar uma movimentação incomum de entrada e saída de pessoas. Com isso, entraram no local e constataram a veracidade da denúncia. O acusado se apresentou como proprietário da casa, assumindo promover os jogos para prover o seu sustento. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde o acusado foi ouvido e liberado. O material ficou apreendido. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br